Fala galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo e hoje eu tirei um tempinho para mostrar para vocês os filhotes de periquito australiano comum do mês. Fazia um tempinho já que eu não mostrava. Esse mês eu não tive muitos filhotes, mas vou mostrar para vocês o que tem. A maioria já saiu do ninho, então vou fazer um vídeo primeiro mostrando os filhotes que estão fora do ninho e depois eu vou mostrar para vocês o que sobrou dentro dos ninhos aí que está se formando para sair do ninho, beleza? Então vamos lá, tem bastante filhotes bonitos, bastante cor legal, então acompanhem aí. Quando eles são bem novinhos, que acabaram de sair do ninho, é bem mais fácil de filmar, que eles são mais mansinhos. Mais um aqui e um albino. Olha só, aqui tem mais três bem novinhos. Um verde, outro verde. Aquele lá no fundo também é filhotinho. E esse aqui também. Ele já saiu do ninho faz algum tempo já, mas é filhote também. Esse aqui saiu do ninho já faz alguns dias também, faz uns 15 dias que eu estou vendo ele fora do ninho. Mas é uma cor muito linda, olha só. Está se arrumando aqui um pouco. Aqui tinha mais um filhotinho, mas ela tocou. Aqui temos mais dois filhotinhos. Já saiu do ninho faz um tempo também, já está mais espertinho. Aqui tem mais três. Tem bastante filhotinhos que saiu do ninho. Já estão começando a comer sozinhos para separar aí dos pais. Olha só, mais um aqui em cima. Achei mais um aqui que acabou de sentar. Olha que belezinha. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Esse aqui também é muito lindo. Olha só. Olha só. E para finalizar aqui os de fora, aqui tem mais alguns. Olha só, mais um aqui. Olha só. E aí, eu já mostrei. Olha que cor maravilhosa. Olha só. E aí, eu já mostrei. Então, vamos ver o que temos aqui agora dentro dos ninhos, os filhotes que se estão formando. Essa aqui é a primeira ninhada. Já tem aí três filhotes quase prontos para sair do ninho. Muito lindos. Muito lindos. Nesse ninho aqui saíram cinco filhotes. Vai ser cores bem legais também. Olha que enorme esse filhote. Até parece filhote de periquita inglês. Até me surpreendi quando peguei ele na mão. E tão grande que é esse filhote aqui. Maiorzão. É, os australianos estão aumentando. Nesse ninho aqui temos mais dois filhotes já grandinhos. Eu creio que os irmãos já saíram do ninho já também. Alguns. Sobrou esses dois. Mais dois, três dias aí eles já saem do ninho também. Pela esperteza deles. E esse ninho sobrou só um também que tá prestes a sair do ninho aí. Muito bonito também. Olha só que cor legal. Dessa cor eu acho que não tem nenhum aqui no criador ainda. Muito bonito. Nesse ninho aqui tem só três filhotes. Esse primeiro aqui vai ser uma cor bem diferente também. Tem o lutino no meio. Nesse ninho aqui temos mais três lindos filhotes já querendo sair do ninho. Olha só. Esse aqui já vai sair do ninho entre amanhã ou depois. Olha só cada cor linda. Olha só cada cor linda. É a diversidade de cores e as surpresas que a gente tem todo mês. bem gratificante mesmo. Cada mês tem uma cor mais bonita que a outra. Nesse ninho aqui temos mais três filhotes. bem grandão também. Tem um cobalto aqui no meio. Essa cor eu acho linda. Essa cor eu acho linda. Esse azul é um dos azuis que eu mais gosto. E para finalizar aí os filhotes dos ninhos. Esses aqui são os últimos dois. Também estão bem grandão. Próximo a sair do ninho. Como vocês viram tem bastante filhotes já que saíram do ninho, né? E esses aqui são os que restaram. Beleza? Então esse é o vídeo de hoje. Quem gostou deixa um like aí para ajudar a gente na divulgação. Quem não está inscrito no canal se inscreva para ver os próximos vídeos. Valeu! Tchau!